Continuando o gameplay do Shadow of the Colossus, não mentira, o Last Guardian. Vamos descer aqui, será que dá pelo murinho? Morri, caí, não. Vamos ver o que que tem aqui. Porra, não detesto esses caras, tô tomando o cu. Será que vai pular atrás de mim? Vai ficar mandando esses pergaminhos atrás de mim, que saco. Os caras, os caras tremendo do otário. Porra, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Eu não sei, eu não sei, bolha. Trico! Ajuda o pai! Porra, o que que eu tenho que fazer? Porra! Vou pular ali. Seu vilão! Puta que pariu! Sobe! Carai! Puta! Pula, menino, viado! Pula, fila! Nossa senhora, e agora? Vem fudir! Porra! Na porrada aí, Trico! Leva essa porra, caralho! Isso, seu viaguinho! Coi, coi! Coi, coi! Corre! Eu tenho dois novos, mas esse armário é... Opa! Tão desacione! Uau! Que emocionado! Vamos lá animal! A luz do... A luz batendo no bicho é muito louco cara! Muito bonita essa porra desse jogo, cara! Incrível! Helbletsu maravilhoso, viu? Vamos lá, ser animalesco! Uau! O que que foi isso? Não seja desobediente, sim? Vamos! Vamos! Em frente! Não tema! O máximo que vai acontecer é a gente morrer! Você não vai não, né? Você está temperamental! Vou pular ali só! Aí ó! Beleza! Chegou o outro! Vai! O que que ele vai fazer? Olha lá! Ele vai pular ali! O som do jogo dá uma dimensão de profundidade e de... E de... Como é que fala, porra? De dimensão... Porra! Dimensão grande demais das coisas, é muito bizarro! Esqueci a palavra certa para definir! Dimensão de volume, saco? Pelo som, é muito foda! Quando você está jogando com fone! Nenhum jogo que eu joguei tem essa... Essa parada, saco? O som definir o tamanho dos objetos, é muito doido isso! Os comandos demoram muito para aprender e para aceitar que não é um jogo normal, saco? Mas depois que você aceita, o jogo começa a ficar muito doido, cara! Muito doido! É uma experiência de jogo muito doida! Não! 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 Porque você conhece! Agora você aceita! Não! 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 Agora você tá começando com fone, então... Eu sei lá, mas, não! Certo, tá? Para de bater no bichinho, seus patífios, malfeitores. Que que eu faço, porra? Não tinha um olho aqui, um daqueles olhos bizarros? Então vamos lá, judiando o bichinho. O que que eu tenho que fazer aqui, porra? Ô, Trico, vem pra casa. Tem um olho, eu acho que eu tinha visto um olho ali, cara. Os bichos estão lá, chapuletando e infeliz. Ah, ali, o babaca ali, ó. Vai tomar, vai tomar. Sai! Solta, peda. Isso, Trico. Rebenta esses atares aí. Mata. É isso. Escalpela. Vamos ver se tem alguma... Parar o vídeo por aqui, pessoal. Depois a gente continua, valeu.